Olá, seja bem-vindo. Esse é mais um encontro do 6x6 Produção Musical. A nossa sexta aula, vamos falar sobre distribuição e venda. Alguns recursos do marketing digital que eu tenho utilizado na produção do meu trabalho, essa produção independente que eu faço como artista, compositora, cantora, educadora. Eu sou Bel Bandeira. Esse projeto está sendo financiado pelo Cultura em Casa, um edital da cidade de Balneário Pissarra, de Santa Catarina. Nós temos cinco aulas gravadas aí. Essa é a sexta. Vamos dar uma passadinha aqui no que nós vimos. Estou mudando minha tela aqui. Então, a primeira aula, o Mindset do Artista. Uma aula muito importante. Se você não assistiu, volta lá. Todo o conceito e concepção do nosso trabalho, toda essa reflexão, a estrutura, a base, para a gente poder estar firme no que a gente está fazendo, onde a gente está, para onde a gente quer ir. E onde a gente quer ir, a gente definiu antes, para quando a gente chegar aqui na venda, na distribuição, a gente saber exatamente o que a gente vai fazer e estar com esse trabalho todo organizado. Então, para isso, teve a aula 2, da pré-produção. A aula 3, onde eu apresentei todo o processo de concepção do meu álbum Multidões, essa definição do conceito, todas as reflexões. Na aula 4, falei sobre cada canção, composição, letra, arranjos, processo de direção musical, os parceiros, gravação em estúdio. E na quinta aula, falei sobre registro da obra, do fonograma. Passamos aí pela associação de músicos, pela distribuidora. Então, eu apresentei ali dentro da plataforma como que eu realizei o registro de um single que eu compus agora no mês de maio e fiz tudo sozinha. Então, esse processo é sobre o meu aprendizado, né? Aqui. E agora eu vou falar para vocês sobre o que eu sei a respeito de venda e algumas ferramentas que eu estou utilizando aí para estar fazendo esse trabalho na rede. Então, eu vou dar uma passada aqui nos slides para a gente chegar lá no último. E daí você já vai vendo por onde nós andamos. Aqui no Mindset do Artista. Depois viemos para a aula dois pré-produção musical, que é uma planilha lá no Excel. Aqui a apresentação do álbum Multidões. As canções, os artistas que fizeram parte desse trabalho. A parte de registro da obra. As plataformas que utilizamos. Epa! Volta aí. E vamos vir para a venda agora. Eu coloquei aqui criação de site, plataforma HostGator, Spotify, HotSmart, para venda de cursos, o ADS Manager do Facebook, onde a gente faz o impulsionamento. E vou passar por cada um deles aqui. E a gente vai conversando. Vamos lá. Eu vou habilitar aqui a minha... Opa! Vamos botar aqui bem bonitinho. Era para ser essa aqui. Vamos lá. Vamos arrumar aqui. Deve estar legal aí, né? A minha página no Facebook, no... Na internet. E vamos... Vamos lá. Tá. Por que eu falei de site, né, galera? Onde a gente está... colocando o nosso trabalho para a venda, sabe? Então, o que a gente tem? A gente tem esses lugares aonde as pessoas que têm afinidade com o nosso trabalho, as pessoas que se identificam com o nosso trabalho. Por isso, a importância da gente... Não vou ficar fazendo propaganda Hotmart aqui. Peraí, deixa eu dar uma... Tirar essa página aqui, quando eu falo. Vamos voltar para... Para a minha página. É... Assim. Voltando para o mindset do artista. Você, como artista, está com... Seu conceito bem definido, né? Depois você passou por todas essas aulas, hein? Você já está com o teu conceito bem definido. Gênero ou gêneros musicais que você trabalha. A tua personalidade artística. A tua identidade visual. O teu release. A tua bio. Que você já escreveu ali bonitinho. Então, tem os lugares onde você te coloca na internet, né? Para falar de uma forma mais ampla agora, no começo. Para que as pessoas que se identificam com a tua identidade, com o teu conceito artístico, Com a tua música. Poderem participar do teu trabalho. Poderem te acompanhar no que você está fazendo. Poderem consumir os seus produtos. Né? Porque a gente fala muito assim, né? Os seguidores. É... Essas pessoas são pessoas que se identificam com você. São pessoas que falam a tua língua. São pessoas da tua tribo. E para elas serem da tua tribo, você, em primeiro lugar, tem que saber qual é a tua tribo, né? Por isso, o mindset do artista é tão importante, né? Toda essa estruturação que vem antes. E daí não importa se tem mil pessoas, ou dez, ou cem, ali, acompanhando o seu trabalho, consumindo os seus produtos. O que importa é que sejam pessoas que realmente estão com você, né? As pessoas que vão lá e só apertam o botão de curtir, né? E que não vão consumir o teu trabalho, que não te acompanham, essas pessoas não vão te ajudar com o crescimento do teu trabalho. Tanto na compra dos teus produtos, como nos feedbacks, né? E nesse diálogo que é tão legal que a gente tem como artista, assim, com as pessoas que gostam do nosso trabalho e que acrescentam muito, assim. Então, o buraco é mais embaixo, né? Não dá pra ficar sonhando aí com um milhão de seguidores e ganhando grana sentado em casa enquanto as plataformas de streaming estão fazendo o seu trabalho, né? De distribuição. E não dá pra ficar se matando, assim, fazendo de tudo, atirando pra tudo quanto é lado, pra vir um monte de gente que, no final das contas, não são da tua tripa e não estão contigo, né? Então, muita tranquilidade nessa hora, assim. Se você tá bem estruturado, se você sabe realmente o que você tá fazendo e você tá tendo uma comunicação, né, verdadeira pra mostrar o teu trabalho e você tá cuidando desse lugar que as pessoas vão conhecer você e o seu trabalho, organizando seus produtos pra que seja fácil das pessoas encontrarem esses produtos, né? e poderem comprá-los, consumi-los, as coisas vão fluir, as coisas vão caminhar. Tudo tá nessa estruturação, né? E as pessoas que se identificam com você, que são da sua tribo, que têm facilidade, ou tendo essa facilidade de acesso que você constrói como artista independente, né? E essa construção, ela tá como? Aonde? Aonde, primeiro? Tuas redes sociais, a organização das tuas redes sociais, a forma como você coloca o seu produto lá. Tá? E eu gostaria de estar com uma telinha aqui aberta do... Pra eu começar a escrever... Me deu vontade de escrever isso aqui que eu tô falando... Eu vou ver se eu consigo trocar isso aqui agora. Peraí... Eu vou tirar essa apresentação... Vou vir aqui pra... Pra uma próxima página... E vou começar a escrever... Pra isso aqui ficar mais claro. Então, vamos ver se deu certo aí. Ainda não... Quase lá... Mais um pouquinho... Não desiste... Fica comigo... Vamos vir aqui... Aí... Apareceu... Vamos ver se funciona... Então, eu botei aqui site... Vou colocar aqui entre parênteses... O HostGator... Que é a plataforma que eu gosto de trabalhar... Onde eu fiz o meu site... Que é uma forma... Você pode achar... Ninguém vê site hoje... Mas, dependendo da quantidade de produtos que você oferece... O site é uma casa bem bacana... Pra acolher... Os teus produtos... Do teu trabalho... E onde você pode receber as pessoas... E elas ficarem... Por lá... Vendo um pouco de tudo... O que você faz... Dentro do teu lugar... E assim... É um estado profissional... Pra... Pra venda do teu produto... Assim... Pra empresas... Grandes... É um... Ter um site assim... É uma forma profissional... De você tá fazendo... Organizando o teu trabalho... Eu vou alterar aqui uma configuração... Não tá aparecendo o que eu tô escrevendo agora, né? Vamos ver se vai dar certo... Se não der... Depois eu abro aqui... Então... A gente tem as redes sociais... Facebook, Instagram... E etc... Vou já acrescentar aqui... A tua página de artista... No Spotify... Aqui... Hotmart... 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 Venda de cursos... ADS Manager... Impulsionamento... Então... Se não tava aparecendo... Vai aparecer agora... Vamos lá... Aê... Foi... Ah... Tava aparecendo antes... Ai, que bom... Que bom... Então, um sinal de que eu posso tá escrevendo aqui junto com vocês... Legal... Ótimo... Vamos deixar assim... Vamos deixar assim por enquanto... É... É... Então, o que a gente tá falando? Estamos falando de casa... Essa casa onde você recebe as pessoas... Para as pessoas conhecerem o teu trabalho artístico... Tá? Esse conceito que eu faço questão de deixar ele bem claro assim... Essa forma... Como eu vejo... O teu site... As tuas redes sociais... É a tua casa... É como... É onde você recebe as pessoas... É igual quando você recebe alguém na tua casa, né... Que você faz aquela faxina... Que você bota tudo no lugar... Que você esconde aquilo que as pessoas não podem ver... Né... Então... Isso você faz lá nas tuas redes sociais... Limpa ela... Tira o que não interessa... O que não fala... De ti... O que não te apresenta... Como artista... O que não te representa... Principalmente, né... É... É aquela coisa assim... Da foto de você... Brincando com um gatinho... Você vai vender isso? Sabe? As pessoas que vão lá conter a foto com um gatinho... Não são as pessoas que vão ouvir tua música... Que vão comprar teu CD... Que vão comprar o ingresso do teu show... Seja ele presencial... Seja ele em forma de live... Não é? Então... Limpa a casa... Limpa as tuas redes sociais... Coloca uma bio... Bem legal lá... Né... Isso é muito importante... Bio e release... Ter uma bio bem objetiva... Né... Nas tuas redes sociais... Ter um release bacana... Na apresentação do teu projeto... Que fala da tua trajeta... Que fala do conceito... De cada projeto... Assim... De uma forma bem objetiva... Para as pessoas chegarem lá e entenderem, né... Entenderem quem é você... O que que você tá fazendo... E o que que você tá vendendo... Porque você quer vender o seu trabalho, né... Você é um artista profissional... Um músico profissional... Você quer vender o seu trabalho... Você quer usar as redes sociais... As plataformas de marketing digital... Para fazer isso... Então... Você tem que preparar... Esse terreno... Né... Eu não gosto de falar assim... Com esse objetivo de venda... Gosto de falar... Essa coisa da casa... De tu ter a tua casa arrumada... Teu canal no Youtube... Né... Tem que ter o canal no Youtube... Aqui também... Esses lugares que eu uso... Né... As redes sociais... Facebook e Instagram... E tal... E... O HostGator... Que eu tava abrindo ali... Pra quem quer fazer um site... Pra gente não caminhar... Assim... Pra próxima... Pro próximo passo... Assim... Deixar isso pra trás... Pra quem quer fazer um site... Lá explica bem direitinho, gente... Mas explica bem direitinho mesmo como fazer... Tem uns planos assim... Bem em conta... Que você consegue ter um e-mail profissional... Com... Sem ser um Gmail... Né... Um e-mail profissional ali... Com... Com o teu nome... Com o nome do teu site... Que dá uma credibilidade... Muito maior... Traz mais profissionalismo pro teu trabalho... E lá... Além deles explicarem como fazer... Tem um... Uma forma de... De fazer bem simples assim... Que eu vou mostrar pra vocês... Deixa eu entrar aqui na... Na minha página... Tá... Então... Domínio... Site... Você pode ir ali no HostGator... Faz um plano... Cria o nome do teu domínio... Faz o teste lá... Pra ver se dá certinho... Se não der... Ele te dá algumas opções... Se você tiver alguém... Já com esse domínio... Aí você procura... Igual quando você vai fazer e-mail... Né... Procura um domínio legal... Que funcione... E depois lá dentro... Tem aqui... Que eu já deixei aberto... Pra mostrar pra vocês... Aí já entrou... É... Ali onde a gente cria o site... Né... Isso aí já é a minha página lá... Do belbandeira.com.br... Onde... Eu crio... O meu site... E tem uma forma de fazer... Um pouco mais complexa... Né... Pelo Hoje Express... Mas tem também... Aqui pelo construtor de sites... Esse cPanel... Que é muito fácil, cara... É muito simples... Que você já pega um modelo pronto... E depois vai... Adaptando assim... Com as tuas imagens... Com os teus textos... E assim... Quando você decide fazer isso... Aceita o que a estrutura da plataforma... Te dá... Do modelo... Procura bem antes... Pra ver... Entra no modelo assim... E executa funções... Pra ver se aquilo te interessa... Pra ver se você quer... Apresentar o teu trabalho dessa forma... Pra ver se aquilo te cabe... E... Depois aceita, né... Aceita o que a estrutura tem... E vai trabalhando dentro dela... Tem tempo que eu não entro aqui no meu... Tem um monte de coisa pra atualizar... Não sei... Minha casa aqui não tá muito bem arrumada... Não tá atualizada... Mas... A estrutura que eu fiz... Eu gostei... Então... Eu vou estar mexendo mais... Nessa coisa de atualização de texto também... Incluindo novas páginas, né... É uma coisa que segue... Não vou fazer tudo de novo... Mas é bem assim, galera... Vai e insere página... Mexe com o tema... Dá pra colocar tua lojinha de vendas lá... No teu site... E uma coisa muito legal do teu site... É porque... Quando você entra nessa área de vendas... Esse aqui é a partir do editor, né... Quando você entra na parte de vendas... Você pode... Criar tua página de vendas no teu site... Então, tua página de vendas... Ela vai ter o teu nome... E você fica com essa página armazenada aqui... E você não precisa pagar uma página... Pra poder estar impulsionando... Tem... Ali as plataformas... Click Page, né... Onde você cria páginas... Que é ótimo... Maravilhoso... Super fácil de ter a página... Mas você tem que pagar, né... Então, se você já tem... Tua vida organizada no teu site... Você pode criar tua página de vendas no teu site... Impulsionar ela... E você estará trazendo as pessoas... Pra estar dentro... Da tua casa... Pra ali dentro... Ela poder estar... Passeando... E olhando... Mais a fundo... O teu trabalho... Entendeu? Então, essa é uma... Uma possibilidade bem interessante... Que eu uso... Ok? Tá... Então... O próximo lugar... Reis sociais... Instagram... Facebook... É aquilo... É o que eu falei pra vocês... Vamos... Ficar com... Com a casa arrumada... Manter... O trabalho em dia... E daí... Se fala muito em... Vou entrar aqui na... No meu site mesmo... Enquanto eu falo... Pra ficar mais bonitinho... É pra ver como é que ele tá, ó... Tem tempo que eu não entro lá... Vamos ver como é que tá aqui, ó... O belbandeira.com.br É... Tem um projeto ali de julho ainda... No chamado... Não tá muito bem atualizado... Vou deixar aqui na minha bio... Assim... Que é bem bonito... Com meu olhão ali... Aí... Então... Tá... Sobre Instagram... E Facebook... Atualização... E daí o povo diz, né... Tu tem que tá... Ou melhor... A regra, né... Eu penso... Falando tecnicamente... Pensando... Na... Em como os algoritmos... Operam... Que... O que quer dizer que... Quanto mais você publica... Mais... Mais você tá gerando movimento... Na tua página... E mais... O sistema... Da plataforma... Da rede social... Vai tá distribuindo o teu produto... De forma orgânica... Né... Quanto mais... Que você publica... Mais... Os algoritmos, né... Que tanto dizem, né... Mais essa... O funcionamento da plataforma... Vai pegar esse teu material... E vai tá... Distribuindo... E quando a gente fala de forma orgânica... A gente tá falando de... Forma gratuita... De impulsionamento... Então... Quanto mais você publicar... Mais... A plataforma da rede social... Vai tá... Distribuindo... Essa tua publicação... Né... Porque você tem... Assiduidade... Continuidade... Volume... Essa coisa de todo dia... Duas vezes por dia... Três vezes por dia... Fazer lives... Lives... Gera um grande... Movimento... Né... Quando tem muitas pessoas ao mesmo tempo... No mesmo lugar... Isso faz com que... A programação da plataforma... O funcionamento dela... É... Entenda que aquilo ali é um negócio legal... E daí ela... Mostra pra mais pessoas... Mostra tanto pras pessoas que já são... É... Seus seguidores... Como mostra também... Pra outras pessoas semelhantes... Aos seus seguidores... Aí... Essa palavra semelhante... É uma palavra legal... É uma palavra legal... Pra gente tá... Já colocando no... Na... No jeito de pensar assim... Enquanto a gente... Enquanto público... Né... Porque é a forma que... A plataforma da rede social trabalha... E é a forma como a gente vai trabalhar também... Pra vender... Então... Assiduidade... Assiduidade... Continuidade... Tá... E você que vai definir isso... Né... Então que você coloca aí... Uma estratégia... E faz um planejamento... Da tua divulgação... Lá na aula de pré-produção... Eu falei sobre isso... Sobre uma estrutura... De divulgação... Lá tem uma planilha... E eu escrevi assim... Um modelinho... De quatro semanas... Bem... Com uma suposição mesmo... Uma sugestão... Mas cada um cria o seu... E... Lá tá bem explicado... É a quantidade de... Vídeos... De fotos... E assuntos... Que você vai estar publicando... Pra não ser uma coisa aleatória... Né... Você faz um planejamento disso... Se organiza... Ah... Eu tô trabalhando agora... Esse produto... E eu gosto de falar de produto... Tá... Tem muita gente que não gosta... De chamar... De produto... O CD... Os singles... E álbuns... Nas plataformas de... EPs... Nas plataformas de streamings... O show live... O show presencial... A aula... Né... O curso... Mas eu gosto... Eu gosto de chamar de produto... Eu gosto de trazer... Essa forma... Profissional... Pra venda... Do nosso trabalho... Sabe... Acho que a primeira pessoa... Que tem que entender... Que... O que você tem... É... Com o serviço... Né... Pra oferecer pras pessoas... E que aquilo é a tua fonte de renda... Né... E é o teu trabalho... É o próprio artista... A primeira pessoa... Que tem que entender... Que você tá... É... Executando um serviço... E você tem... E tá vendendo um produto... Né... E quais são os produtos... Que nós vendemos? Vendemos... Os shows... In live... Ou presencial... Vendemos... Cursos... Oficinas... Workshops... Vendemos... Vendemos... CDs... Vendemos... Arquivos... De áudio... Nas plataformas... De streamings... Seja... Dentro de um álbum... De um EP... Ou... Singles... Não é isso... Minha gente... Que a gente vende? É isso... São produtos... Esse é o nosso ganha-pão... Não é? Então... É... Pensando dessa forma... Vocês viram quantas coisas eu falei... Que a gente vende... Quantos produtos... É... Quantas formas de vender... Falando melhor... O mesmo produto... Inclusive... Olha que legal... Olha que legal... Quantas formas a gente tem... De vender o mesmo produto... Esse nosso produto musical... Que a gente está produzindo... E a gente não depende de ninguém não, hein... Para estar vendendo o nosso produto... Por isso... Que a gente está... Num momento assim... Muito maravilhoso... Eu acho... Da produção musical... Porque antigamente... O negócio era mais complicado, né... A gente precisava ter uma produtora... E hoje em dia... A gente precisava... Ficava dependendo ali... E aí... Só se chegar na televisão... Vai dar certo... Só se... Se uma grande... Produtora... Gravadora... Me contratar... Que vai dar certo... Hoje em dia... Não é mais assim não... Né... Tá todo mundo aí na rede... A galera... Tá... Aberta... Pra conhecer coisas novas... Se o teu trabalho... Tá bem organizado... Se você sabe vender... Sabe... Se vender não antes disso... Se você sabe estruturar o teu trabalho... E oferecer... Hum... Você vai conseguir... Encontrar pessoas... Que vão... Consumir os seus produtos... Hum... Ok... O que que eu quero mostrar pra vocês agora... Vamos voltar aqui pra... Pra essa nossa página aqui... Tá... Falei das... Desses locais de venda... Né... Pensando na casa... Primeiro... Organização da casa... Teu canal no YouTube... Mais uma casa... Pra você organizar seu trabalho... E daí... Pensando nessas casas... A gente... Tem ali... O site... O site... Que tem tudo... A gente tem o YouTube... Pensando assim... Né... Maior que menor... A gente tem o site... Que tem tudo... A gente tem o YouTube... Que a gente consegue botar... Vídeos longos... Bem longos... A gente tem o Facebook... E não adianta dizer que o Facebook acabou... Que... Tem muita gente que vê Facebook ainda... E o Facebook... Ele trabalha junto com o Instagram... É... O mesmo... O mesmo dono... Né... É o mesmo dono... Dos dois brinquedos ali... O Facebook e o Instagram... Então... É bom trabalhar junto com os dois... Né... E a outra forma de comunicação... Ali tem mais interação... Com as pessoas... Né... A conversa pode ser mais longa... Dá pra você escrever mais nas publicações... As pessoas que frequentam ali... Elas leem mais... O que você escreve... E daí a gente fazendo esse funil... Vem pro Instagram... Que é esse formato mais curto... De comunicação... Então... Vindo do grande pro pequeno... Aí você tem que pensar nisso... Né... Aqui no pequeno... Tem vídeo curto... Tem foto... Tem chamada... Que te chama... E daqui você... Traz pro Facebook... Né... Porque quando você publica alguma coisa no Instagram... Você pode estar fazendo isso ao mesmo tempo nos dois... E tem uma publicação que você faz ao mesmo tempo... Só pensando... Aqui... Né... Parênteses... Uma chave bem grande... Em formatos... Né... Então o Facebook tem aquele formato mais retangular... Assim... Né... Maiorzinho... E no Instagram... Quadradinho... Um por um... Aí quando você publica um negócio de um por um... Lá no Instagram... No Facebook... Fica esquisito... E quando você faz o negócio... É... Pensando em... Em YouTube... Tá... Tô falando de foto... Tô falando de vídeo... Quando você faz pro... É... Pensando no Facebook e no YouTube... Os dois já tem um tamanho... Que... Que dialogam... Né... Falando de formato 16 por 9... Né... Que já dialogam... Mas com o Instagram... Depois ele vai vir... Vai ficar um quadradinho... Então se você pensa em aproveitar uma coisa que você fez aqui... Grande... Aqui pro Instagram... O mesmo... Todo o teu registro já tem que ser feito com distanciamento maior... Porque na hora que vai... Fazer esse pequenininho pro Instagram... Ele aproxima, né... Tu já fez essa experiência, né... Já viu que... Você faz uma filmagem... Depois na hora que você põe no Instagram... Ele... Bota bem de pertinho... Pra botar nesse formato... Então tu pensa... Se tu quer aproveitar o mesmo material... Tu tem que pensar nesse distanciamento... Na tua gravação... Pra tu aproveitar o mesmo... E enquadramento também... Pra poder dar tudo certo... Pra você poder aproveitar o mesmo material... É... Eu assim... Faço isso... Não é legal... É legal quando você... Pega esse teu... Faz o teu vídeo grande primeiro... Essa é a forma assim... Depois que eu já apenei um monte... Eu já descobri... Que a melhor forma... É tu fazer ele em... Dezesseis por nove... Né... Ele é o retângulo... Uma resolução massa... Tu faz teu vídeo... Tu faz tua foto... É o material... E faz longo... Né... Por exemplo... É o material que você quer... Pra... Tipo... Que serve... Pra... Youtube... E pra Facebook... Pro Instagram... Tu joga lá no... Adobe Photoshop... Adobe Photoshop não... No Adobe Premiere... Né... É o Adobe Premiere... Que faz edição de vídeo... E daí é um... Um programa... Legal pra fazer isso aí... Mas dá pra fazer no Canva também... Tem coisa que dá... Tem coisa que não dá... Assim... No Canva gratuito... Né... Eu faço muita coisa no Canva... Assim... Fica com a cara meio amadora... Sabe... Mas o Canva... Salva... Me salva muito... Assim... Você vê aquela capa que eu fiz no... Pro Grande Encontro... Que eu falo ali na aula 5... Eu fiz no Canva... Eu faço muita coisa no Canva... E é bem fácil de mexer... E dali você já escolhe... É... Se você vai fazer pra Instagram... Se você vai fazer post pra capa de Facebook... Se você vai fazer publicação de Facebook... Se é pra YouTube... E ele já te dá no tamanho certo... Pra criar... Então... Pra construir publicação ali... É muito legal... E dá pra colocar vídeo dentro... E utilizar... Assim... Os textos... Que já estão ali pronto... Então... Canvas... Né... Se você não tem designer... Se você não faz designer... Se você não pode pagar o designer... Você vai lá pro Canvas... Que... Você consegue fazer um negócio bonitinho assim... E faz com gosto... Vai lá... Né... Se diverte um pouquinho... Curte... Né... E tá mexendo ali com a plataforma... É bem gostoso... Pra quem não conhece o Canvas... Depois eu entro ali e mostro... Não vou esquecer não... Porque... Vamos daqui a pouco lá... É... Por que que eu fui pro Canvas? Tá... Pra gente tá ajeitando... No formato certo pra publicar... Cuida... Cuida com isso... Tá bom? E... Tem outra coisa também... É você fazer... Direto... No Instagram... Né... Os Reels... E os vídeos curtos... Pra poder... Fazer chamadas... Lá pro teu YouTube... Lá pro teu Facebook... Pra tua página... Onde você tá... Convidando... Não gosta... Eu acho que vai levar as pessoas... Pra lá pra cá... Tá convidando as pessoas... Pra ir lá... Verem uma coisa que você quer... Mostrar... Que você fez... Quer mostrar... Né... Sobre o seu trabalho... Onde você quer vender... Alguma coisa... Né... Igual a gente vai lá... Na padaria... Comprar pão... Né... Ok? E... É isso... Tá... Acho que... Essa coisa de formato ali... Tamanhos... Esse funil... Acho que já ficou bem organizado... Agora... Outra rede social... Depois... Quando eu for lá pro... Tá... Eu não quero esquecer... De mostrar o Canvas... É... Outra rede social... É o Spotify... Né... Então... Vamos lá... Que legal pensar... O artista pensar no Spotify... Como uma rede social... Então... Vamos voltar aqui... Ai... Eu não vou... Eu não vou conseguir ir pra frente... Enquanto eu não vou mostrar o Canvas... Meu amado Canvas... Gente... Vai lá e faz... As publicações de vocês... Assim... Eu ganhei um prêmio... É... Ano passado... Pelo edital da Aldir Blanc... Estadual de Santa Catarina... De literatura... Com... Uma animação... Que eu fiz aqui no Canvas... Sabe... Eu peguei... As fotos... De... De várias... De uma trajetória... Era prêmio de trajetória cultural... Então... Eu peguei fotos... De vários momentos... Né... Criei aquela sequência... Gravei um áudio... No celular... Ali naquele gravador... Gratuito... Bem simples... Ali... Que a gente... Aplicativo... Que a gente baixa... Coloquei junto... Que você pode fazer... A plataforma... Pode colocar o áudio junto... E... Quer ver? Vou mostrar aqui pra vocês... Que... Tem um monte de coisa que eu faço... Agora eu não vou saber... Qual é esse que eu tô falando... Espera aí... Tá... Não vou saber... O prêmio de trajetória cultural... Cadê? Não... Depois vocês vão lá no Facebook... No... No meu canal... Lá... No Youtube... Ah... Aqui no Youtube... Né... E dá uma olhada ali... No prêmio de trajetória cultural... Eu fiz tudo no... Aqui ó... Acho que é esse... É esse mesmo... Ó... Olha só... Tá passando aqui... Nem vou entrar pra não perder tempo... Então eu coloquei... Como a gente faz no PowerPoint... Né... Coloquei ali... As imagens... Gravei um áudio... Coloquei de fundo... E foi cara... E foi... Sabe... Assim... A gente quer fazer... O melhor possível... Né... Eu imagino... Várias coisas... Que eu não tenho... Assim... Que eu não consigo fazer... Mas... Eu não vou deixar de fazer... Por causa disso... Entendeu... É o que a gente tem... Pra hoje... É o que a gente pode fazer... A gente tá sempre estudando... Tá se esforçando... Pra fazer mais... E deve... Né... Todo cuidado que a gente tem... Com a nossa música... Todo tempo que a gente... Fica estudando... Sabe... É... É... Esse cuidado... Tá aqui nessa ponta também... Na forma como a gente... Apresenta o nosso trabalho... Na imagem que a gente coloca... Que as pessoas que vão ouvir a nossa música... Antes... Ela vai ver uma imagem... Né... É... Antes ela vai para um lugar... E esse lugar... Quem tá organizando é você... Nas redes sociais... No teu site... E o designer... É fundamental pra isso... Sabe... E uma das redes sociais... É o Spotify... Deixa eu ver se tá aparecendo aqui... Aí... Tá aparecendo... Bem legal... Uma das redes sociais... É o Spotify... Eu perdi aqui... Ó... O cantinho... Pra mexer... Pra subir... Pra descer... Às vezes ele demora... Não... Sai... Ah não... Tá certo aqui... É porque eu tinha vindo aqui antes... Vamos voltar aqui... Pra página de artista... Tá... Artista Bel Bandeira... Então... Isso aqui... É uma página de artista... No Spotify... Tá... Então... Depois que você... Publicou seu fonograma... Não... Cadastrou... O teu programa... O teu fonograma... Na distribuidora... Aula 5... Fez tua pre-save... E daí... Foi lançado teu produto... Ele vai entrar onde? Na tua página de artista... Que é uma rede social também... Então... Aqui na tua página de artista... Você vai botar teu fundo... Bem legal... Essa... É a foto da capa do Multidões... Essa capa que vocês viram ali... Que foi desenhada... Né... E... E... Feita em aquarela... Pela Ariat Nina Pucci... A designer que fez a capa do Multidões... Ela fez em cima dessa foto que tá aí... Então... Aqui além de ter todas músicas... Né... Aqui tá o álbum Multidões... E tem esse símbolo que eu fiz... Agora... Nos meses de maio e junho... Que eu mostrei também na aula 5... Né... Todo o processo ali de... Registro... Da obra e do fonograma... Distribuição... Então... São meus dois produtos que tem aqui... No meu perfil... Do Spotify... E aqui embaixo... Ó... Tem um lugar pra botar a foto... Uma foto bem... Desatualizada... Casa não tá... Legal... Tem que arrumar-se aqui... Tem a bio... Né... E entrando aqui... Nessa bio... Tem... Olha aí... Tem 18 seguidores... Dois ouvintes mensais... Então... Três ouvintes aqui no céu... Tem três... Tá dois ali... Mas é porque tem dois que ouvem bastante... Olha... Eu sei exatamente quem são essas três pessoas... Uma... É minha irmã... Outra meu amigo... E outra... Minha amiga... Aqui de Balneário Pissarras... Olha que legal... E daqui tem os links... Da tua... Página de artista... Tua fanpage... No Facebook... No Instagram... Então... Eu vou aproveitar agora... Pra dizer pra você... Que você tem que ter uma fanpage... Não é o perfil... Não é no perfil que você divulga o seu trabalho... Tá? É na fanpage... Perfil... Você é obrigado a ter... Quando você faz tua conta no Facebook... Você tem um perfil... Depois... Você cria sua fanpage... Que é a sua página profissional... Né? Então... É na fanpage... Que você faz a tua divulgação... Do teu trabalho... E o Instagram... No Instagram também... É a tua... É a tua... É a tua fanpage... Né? Profissional... Não é pessoal... Não é familiar... É o teu lugar de divulgar o teu trabalho... Tá bom? Então... Cuida, né? Cuida... Cuida, Bel... Da tua página aqui... Da tua fanpage... Atualiza isso aqui... Bota uma foto nova... Bem legal... E... É isso, né? Tuas casas, né? Então a gente falou primeiro das casas... Onde a gente... Vocês aproveitam... Vai lá na minha página no Spotify... Ouve o Multidões lá... Se você estiver gostando desse trabalho... Né? E coloca na tua playlist também... Vamos voltar ali pra nossa... Pra nossa página... Hot Smart... Venda de cursos... Pô, é muito legal... Se você quer vir fazer um curso online... Sabe? Dá trabalho pra caramba, velho... Eu tô na luta aqui pra... Lançar... Um curso de... Contação de histórias... Porque eu sou contadora de histórias... Também... Já tô com bastante material... Já organizei muita coisa... E a meta é lançar agora em dezembro... Tá trabalhando nisso nas próximas semanas... E... É gratuito... Tá? A inscrição do... Do teu curso... Lá na Hotmart... Na Hot Smart... É gratuito... E eles pegam... Um percentual... Do preço que você coloca no curso... É fantástico... Eu adorei... Eles te disponibilizam a plataforma... Eu vou ver se eu consigo entrar aqui pra mostrar... Eles te disponibilizam a plataforma... Bacana... Pra caramba... Assim... Com... Uma estrutura muito bem organizada... Eu tô... Vendo assim... Que se eu consigo entrar... Na minha página pra mostrar pra vocês... Da... Da Hot Smart... Portal do Print... É... Tem uma estrutura ótima... Tem vários cursos ensinando... Gratuitos... Dentro da plataforma... De como você vai fazer o teu... Ensinando como fazer... O teu curso... Como... Cadastrar ali as tuas aulas... Como organizar... Como vender... Eles... Ensinam tudo... Eles ensinam tudo... Os cursos são práticos... São curtos... São ótimos... A plataforma é confiável... Ok? Eu não tô conseguindo entrar ali pra mostrar pra vocês... Deixa eu ver aqui... Deixa eu ver aqui... Meus produtos... Tá... Eu não vou entrar na minha página não... Eu vou entrar na... É Hotmart... Eu escrevi errado... É Hotmart... Vou corrigir aqui já... Eu pensei que era Hot Smart... Estranho... É Hotmart mesmo... É Hotmart mesmo... Perdão... Tá... Vou mostrar aqui... Eu uso a plataforma há um tempão... Tenho curso comprado... Eu tô com Hotmart... Eu tô com Hotmart na minha cabeça há séculos... Tá... Como aqui no anterior... Cara... Vai lá... Cadastre-se... Se cadastre... Se cadastre lá... Sem medo de ser feliz... Pode confiar... Eu fiz... Não tive nenhum problema... Se cadastre lá... Você não paga nada... E daí... Você depois que se cadastra... Você começa a estudar... Começa... A fazer os... A ver as aulas... E vai aos poucos... Cadastrando o teu produto... Depois você vai fazendo os seus vídeos... Vai colocando lá devagarinho... Organiza as tuas aulas... Apareceu ali... O curso que eu tenho... Do Jacques Pinheiras... De produção musical... E muito por conta... Desse curso que eu tô aqui... Falando com vocês... Com toda essa tranquilidade... Porque eu aprendi muito... Nesse curso... E me impressionou muito... Eu tava colocando a mão na massa mesmo... Assim, pra fazer... E... É isso... Tá... É isso... Vai lá... Se você quer fazer um curso online... Se cadastra... Na Hotmart... E... Aprende com eles lá... Devagarinho... Bota a mão na massa... Que um dia você consegue... Eu vou conseguir também... E outra coisa... Eu quero falar com vocês... Nessa aula... É sobre o impulsionamento disso tudo... Então... O que que a gente tem... Vai lá na aula de pré-produção... Vídeo curto... Vídeo longo... Foto... Carrossel... E esses... Designers aí... Que você... Criou... Lá no Canvas... Né... Exemplo... Pra tá... Vendendo... O seu trabalho... Ok... Então você tá vendendo o que? É um show... É um curso... É um álbum... É uma live paga... É uma vaquinha... É um financiamento coletivo... Né... E daí... É um assunto muito maior... Que tem que fazer uma estrutura... Um planejamento muito bem feito... Pra não morrer na praia... Já morrer na praia... Com financiamento coletivo... Então tem que fazer uma estrutura de planejamento bem grande... E tem... Tem aula do Jacques Figueiras aí... Gratuito... Eu acho... Não tão boas como a do curso pago... Ensinando a fazer de ponta a ponta... E daí... Eu vou mostrar um negócio pra vocês... Tchan, 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 tchan... O ADS Meningers... Vamo lá... Que é o lugar onde você... Faz o impulsionamento... Facebook.com... Ah... Não, meu filho... Não... ADS... Meu Deus... Meu Deus... Tá... Ai, vai já... Nem falar que eu não gosto do Facebook, tá... Porque é lá que você vai fazer o impulsionamento... Do teu Instagram... Primeira coisa... Você precisa ter uma conta... Profissional, né... Você precisa ter uma fanpage... Pra poder fazer isso aqui... É o... Business... Tá... Tem que ter uma conta... Business... Então, primeiro... Tem que organizar isso aí... Então, tu não consegue fazer isso aqui... Depois, você tem uma conta... Business... Lá... Teu perfil... E daí, isso é feito a partir do perfil... Você tem tuas publicações... No Instagram... E no Facebook... Aí, você vai vir aqui... E vai escolher... Um... Uma publicação... Pra impulsionar... Então, hoje... Tá na faixa de... É... Seis reais o valor mínimo... Por dia...